Hoje é dia de falar de uma grande notícia que a Netflix deixou pra gente 365 DNI, 365 dias A Netflix está com uma grande novidade Deixou pra gente aqui que irá fazer mais duas produções Esse filme que é considerado um filme erótico Teve um grande sucesso, uma grande repercussão na Netflix E ela já deixou essa grande novidade pra gente Vamos falar um pouco sobre esse assunto Você tem 365 dias Vou fazer de tudo pra você se apaixonar por mim Fala pessoal, de uma hora pra mais um vídeo aqui no canal É isso mesmo, 365 DNI Terá continuação, teremos o segundo e o terceiro filme Irá começar as gravações em breve A Netflix chegou e deixou pra gente essa informação Aqui no canal é sem enrolação Vamos falando aqui sobre esse assunto Mas não esquecendo de pedir pra você se inscrever no canal Fico muito grato, muito grato mesmo de coração Obrigado pela sua inscrição E voltando aqui pro 365 DNI 2 e 3 É isso mesmo, a Netflix chutou o pau da barraca E já anunciou que nós teremos essas duas produções aí futuras Irá começar as gravações do segundo e do terceiro longa Já que tivemos aqui um primeiro filme de grande, grande sucesso mesmo Muitos, muitos criticaram negativamente Mas o fato é que 365 DNI ou 365 dias Foi um absurdo, um grandioso sucesso na Netflix E a Netflix não é besta com esse grande, com esse grande diamante Com esse grande tesouro Já anunciou pra gente aí que nós teremos sim Essa grande novidade que é esses dois filmes Se você gostou do primeiro filme, se você assistiu Estava aguardando essa novidade, essa confirmação Então é isso aí 365 DNI dias Estará de volta em breve E assim que sair uma data, uma data oficial Com certeza eu deixarei pra você aqui no canal de etc Beleza? Essa é a informação rápida aqui no canal Se você gosta desse vídeo de conteúdo Já peço aqui, se inscreva no canal Fico muito grato, muito grato mesmo, de coração Obrigadão pela sua inscrição Aqui a gente fala de filmes, séries, resumão Entre outras coisas Deixarei pra você no final desse vídeo Uma playlist e um vídeo pra você conhecer melhor o canal Aqui a gente fala de filmes, séries, resumão Novidades, rumores, entre outras coisas Então seja bem-vindo, seja bem-vinda Fui até o próximo vídeo Se você não assistiu o filme 365 DNI Tá na Netflix Tá na Netflix E vai lá e dá uma conferida Pra você acompanhar o segundo e o terceiro Pois foi um fenômeno Um fenômeno de grande, grande audiência na Netflix Fui! E vai lá e dá uma conferida E vai lá e dá uma conferida Um fenômeno de grande, grande audiência no final มา-o E vai lá e dá uma conferida E vai lá e dá uma conferida E vai lá e dá um vermelho Se ela vem em postal e seguramente